Galerinha, tudo beleza com vocês? Olha só, o vídeo de hoje vai ser muito nostálgico e também vou teorizar aqui algumas animações que poderiam passar na atual TV Grobinho se eu estivesse no ar. Então já vai deixando seu like aí se vocês deram um retorno muito bom pra esse vídeo, compartilhando, indicando pros amigos, né? Olha só as animações que poderiam estar passando na TV Grobinho atualmente, cara. Será que você concorda? Será que você discorda? Calma, gente, eu vou tentar aqui fazer um leque de programação bem legal e bem interessante. Obviamente, algumas animações que eu vou colocar aqui, eu vou colocar como dúvida, que eu não sei se estaria passando ou não, mas isso aí eu deixo pro final do vídeo. Mas agora vamos lá pro vídeo, mas por favor, vai deixando o like aí, tá, gente? Vou dar uma pausa aqui, quando eu voltar eu trago a primeira animação pra vocês. Miraculous das aventuras de Ladybug, com certeza estaria sendo exibido na Grobo se a Grobo mantivesse a TV Grobinho no ar. Gente, isso é quase inegável, todo mundo já imagina que Miraculous estaria sendo exibido pela Grobo. Gente, Miraculous é uma animação de muito sucesso mundialmente, um fenômeno de audiência de publicidade, né? Obviamente a Grobo ia ficar de olho nisso e ia colocar Ladybug pra salvar os vilões aí, sendo exibidos na sua telinha. Agora vamos pra segunda animação que essa aqui é mais recente, estreou agora recentemente no Viva. No Viva? Ai meu Deus do céu, no Viva, tô doido. No Groob tira, pelo amor de Deus, o Viva da cabeça. Mega Man, pontência máxima, estreou recentemente, né? No Groob quase falava Viva, meu Deus do céu. E é uma animação que com certeza ia ser exibida na TV Grobinho. Logo, logo. Agora bora pra outra animação. Tchuu, tchuu Aviso Esquilos Aviso Esquilos, gente com certeza está aí a ser exibida pela Grobo. Aliás, uma curiosidade é que ele quase foi exibido, realmente. Você que não sabe a Grobo comprou os direitos da animação em 2015 pretendei estrear tanto no Grobo e tanto na TV Grobinho. Só que como a Grobo comprou os direitos em maio e a TV Grobinho acabou em agosto a Grobo não tinha tempo pra exibir, né, gente? Só que a Grobo acabou não exibindo. Se eu não me engano eles compraram cento e tantos episódios, né? E é isso aí. Infelizmente Aviso Esquilos não foi exibido na TV Aberta mas eu amo essa série muito massa. Chica Van 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 Chica Chica Vampiro Com minha voz que eu não consigo cantar bem. Olha só, gente Chica Vampiro também, né? Seria exibido na TV Grobo eu imagino. Eu não sei se a Grobo colocaria o nome Garota Vampiro eu acho que ficaria Chica Vampiro mesmo que é um nome mais legal eu preferia. Agora vamos a última animação que poderia estar passando as duas últimas as duas últimas animações que poderia estar passando na TV Grobinho de verdade. DPA Detetives do Prédio Azul com certeza mas como mas esse aí vai com força igual a Ladybug o Alvin né ele vai com força com certeza ela estaria passando realmente na TV Grobinho com um sucesso enorme de audiência. O cubo da Anitinha também estaria sendo exibido pela TV Grobinho. Agora bora teorizar um pouquinho aqui e tentar descobrir quais animações poderiam tinham chances de ser exibida na TV Grobinho. Bora lá? Eu acho que as temporadas recentes dos Power Rangers teriam chance né de passar na TV aberta. Assim como Dragon Ball Super assim como Digimon Fusion com umas temporadas recentes de Pokémon etc e tal. Então o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado e é isso aí tá eu não tô me sentindo muito bem em tudo aí eu resolvi adiantar o vídeo é isso aí big beijo valeu tchau 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 tchau